O perfil está de volta com o campeoníssimo carnavalesco Mauro Quintaz, que já contou da sua infância no Leblon, no Lins, do primeiro contato com o Carnaval e a parceria com o Maxi Lopes. Agora, Mauro, eu queria que você contasse da sua outra parceria com o gênio que é o Joãozinho 30. Eu tive a grande sorte de quando o Maxi saiu da Viradora, eu fui convidado pelo presidente Zé Carlo Monassa para permanecer na Viradora e para fazer a transição. O João estava, se não me engano, dois ou três anos sem fazer o Carnaval, porque o João teve aquele problema com o projeto Flor da Manhã, acho que todo mundo lembra desse episódio, um triste episódio na história do João. E o João estava retornando para a Viradora, então o Zé Carlo Monassa perguntou se eu não gostaria de fazer essa transição, porque eu já conhecia a escola, já estava lá três anos. Aí foi um prazer muito grande para mim conhecer o João 30. E, de alguma maneira, eu entendi a dimensão do Carnaval através do olhar do Joãozinho 30. Até então eu entendi o Carnaval como uma atividade que você ia, decorava, ficava bonito e tal. E o João conseguiu me passar, não é que eu vou dizer, não assim didaticamente, ele não chegou para mim e falou, Mauro, é assim que faz. Mas, no dia a dia dele, eu consegui acompanhar e entender o quão grande é o Carnaval. Eu não tinha essa noção da penetração, do alcance que o Carnaval brasileiro tem. E o João, por ter essa cultura vastíssima, ele tinha uma cultura vastíssima, ele começou a me jogar para um universo que eu não entendi. E o João dava certos toques, assim, artisticamente falando, que eram muito interessantes. Pinta de preto, que de longe é tudo igual. Então, o João tinha um olhar. Então, eu vejo muito assim, o João, por ser uma pessoa pequenininha, ele olhava tudo muito grande. Então, se você pegasse dois carnavalescos ou três e desse as mesmas medidas para você fazer um carro alegórico, o do João sempre ia aparecer maior. Então, eu comecei a entender mais sobre o barroco, comecei a entender mais que o Carnaval, ele tem N possibilidades artísticas. Qualquer atividade artística pode ser usada no Carnaval, né? Essa coisa de você usar o corpo dentro de um projeto. Então, tudo isso eu peguei com o João e foi muito bom para mim. Eu usei um pouco da parte mais tradicional, que eu trabalhei com o Max esses nove anos, foi uma coisa mais tradicional. E, no entanto, no João era uma loucura. Eu consegui entender a loucura que é o Carnaval através da loucura do João. E trabalhar com o João, eu vou te falar, era muito doido, cara. Trabalhar com o João era muito doido. O horário não existia, final de semana não existia. De uma hora para a outra, vamos embora, vamos para Paraty assistir a festa do Divino. Aí, a todo mundo para Paraty. Mas, João, eu tenho um compromisso, não quero saber, vamos embora. João, estou indo para casa. Não, ninguém vai para casa hoje. E o João, ele me deu essa dimensão do Carnaval. Eu nunca vi um profissional que se entregasse tanto à sua atividade artística como o João. O João morava... Não só isso, mas ele também fazia um desfile muito sempre forte, de protesto, político. Ele tinha essa característica e todo mundo via aquele desfile com uma grandeza muito maior mesmo do que o próprio Carnaval. É, o olhar político do João, nas entredinhas, às vezes nas entredinhas, às vezes não. Isso foi muito importante para mim, muito importante. Eu lembro de Tereza de Benguela, isso é um fato interessante, que ele pediu uma minha sala emprestada. Não presta sua sala, porque a minha sala era mais arrumada. E ele virou à noite escrevendo o texto de Tereza de Benguela. E era um texto tão profundo, tão grande, que eram enredos dentro de um enredo. A imaginação do João nunca parava de trabalhar, nunca parava de trabalhar. Então, eu aprendi muito com essa vivência do João. E a partir desse momento, eu achei que eu estava preparado para seguir uma carreira só. E havia uma diferença muito grande entre o trabalho do Max e o trabalho do Joãozinho 30? Como é que você faria essa comparação, digamos? Sim. É que o Max era mais hermético. Ele gostava do bom acabamento, de colocar o galão retinho, coisa e tal. E o João já era mais intuitivo. O João sabia que, a 30 metros de distância, você ia ver aquele elemento alegórico de uma outra maneira. O João tinha muito a dimensão do gigantismo. Então, ele não estava muito preocupado se o acabamento ia ser muito bem feito ou não. Ele, em vez de botar uma placa, ele botava 100 placas de acetato. Em vez de botar um spotlight, ele botava 200 spots. Então, o João sempre teve essa dimensão bem barroca do que era o Carnaval. E as alegorias dele eram assim, que nunca paravam de ficar, nunca ficavam prontos. Tem isso também, né? Eu, que estava em uma escola de chefe de barracão, todo organizado, folha de pagamento, que eu fazia muito também. Mas os trabalhos do João nunca acabavam, nunca acabavam. Por exemplo, ele não fazia uma fantasia em cima de um figurino. Ele fazia a fantasia e depois gerava o figurino. Ele sempre foi na contramão do padrão de criatividade dos grandes carnavaletes, dos carnavaletes como um todo. Que é você fazer o figurino e, a partir daí, você vai e confeccionar. O João não. O João ia montando aquilo. Ficou bom? Ficou. Aí faz o figurino agora. Aí você copiava aquilo. Dava um dia, dois, não, não ficou bom, muda tudo. E o trabalho dele ia tomando um caos, no bom sentido, tão grande, que nunca ficava pronto. Então a gente tinha que criar estratégias para ficar prontos. Então era a estratégia. Olha, isso aqui não está bom, vamos mudar. E aí você fingia que mudava, não mudava e falava, João, vê se está bom agora. Aí ele olhava aquele mesmo trabalho de três dias atrás e falava, ah, agora está lindo. Então a gente descobriu esse mecanismo para que a coisa pudesse andar. E deu muito certo. A Teresa de Benguela foi a primeira vez que a Viradouro volta nas campeãs, em terceiro lugar, e reconsagra o João como um grande nome do Carnaval Carioca. E depois dessa experiência toda que você teve, parcerias importantes, era a hora de você estrear, você como carnavalesco, e foi quando você foi para Caprichosos de Pilares, em 1995. E aí, que desafio esse aí? É, eu era muito arrogante, na verdade é. Eu era muito arrogante, eu achava que sabia tudo, e ali eu comecei a descobrir que eu não sabia nada. que apesar de ter tido grandes professores, você deixa de ser pedra para ser telhado de vidro. Então, ali eu comecei a entender a responsabilidade de você ser um carnavalesco, de você ter que lidar com o dinheiro que não é seu, você usar bem o dinheiro. E a Caprichosos era uma escola econômica, o presidente era o Fernando Leandro. Mas conseguimos colocar entre 18 escolas, a Caprichosos volta em nono lugar. O que para Caprichosos na época era ser uma classificação excelente, e foi muito elogiado o trabalho. Então, ali, primeiro que eu entendi que eu não sabia muita coisa, que o nosso colega de trabalho chamado Roberto Zanieves, que era muito meu amigo, quando eu fiz o meu desfile de protótipo, ele pegou uma caderneta e anotou todos os meus, entre aspas, erros, e falou, Mauro, você errou aqui, 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 aqui. Então, eu sempre contei com esse carinho dos colegas. Embora, no primeiro momento, eu não tenha aceitado muito bem, falei, pô, esse cara está corrigindo o meu trabalho. Depois de uns dias, eu comecei a entender que, realmente, ele tinha razão. E aí, fiz algumas modificações. E a escola veio muito bem, veio muito bem. E, junto com a Caprichosos, eu fiz uma escola chamada Porto da Pedra, no grupo de acesso. Eu fiz duas escolas, fiz empreitada dupla naquele ano. A formação de uma escola, Mauro, tem vários motivos. Por exemplo, um grupo que formou um bloco, que virou escola. Uma escola que representa uma comunidade inteira. Uma escola ligada a um clube de futebol. Como é que é possível você entender cada particularidade dessas escolas, de uma agremiação, para agradar a todos, para chegar a um consenso? Eu acho que tudo parte da paixão pelo fazer. A paixão pelo fazer. Você tem que entender, primeiro, de onde surgiu aquela escola. Vamos falar da Porto da Pedra, que foi a primeira escola que eu fiz depois da minha estreia na Caprichosos. Era um time de futebol que virou um bloco de esquina. E esse bloco, depois, foi apadrinhado por dois empresários. Isso é importante frisar. Chamavam-se Sérgio e Lambel. Eram dois empresários de São Gonçalo. E resolveram que iam ter uma escola de samba a nível de grupo especial. Então, foi, a princípio, uma utopia, que foi se transformando numa realidade e, evidente, com um suporte financeiro robusto. Senão, você não consegue. E a Porta Pedra funcionou assim. De time de futebol, ela passou para o grupo 3. O grupo 3 conseguiu uma mecânica para chegar no grupo de acesso, onde, por acaso, eu estava fazendo no grupo 3 e fui para o acesso. Ganhamos o acesso e já fui para o especial. Então, na verdade, eu fui contratado por uma escola de samba nova e se confundiu com a minha carreira também, que era nova. Então, os dois caminhos se cruzaram no momento exato. Eu, começando a minha carreira, e a Porta da Pedra sendo apresentada ao Rio de Janeiro como a grande representante, hoje, até hoje, é do município de São Gonçalo. E ali, esses dois empresários deram de tudo. A gente tinha tudo. Inclusive, é importante frisar que esse conceito de quadra de escola de samba, a quadra que recebe bem, que tem seus banheiros limpos, normalidade, que o bufê, isso começou na Porta da Pedra. Porque as quadras de escola de samba, historicamente, eram quadras que os banheiros eram... Lá vão ter, você não tinha esse cuidado. E a Porta da Pedra, quando constrói a sua quadra lá em São Gonçalo, lá no bairro de Porta da Pedra, distante de todos, os banheiros eram todos feitos de engranito, as torneiras tinham célula fotoelétrica, o bufê era a base de camarão. Então, a escola forçou, de alguma maneira, a concorrência a se nivelar. Porque todo mundo migrava para a Porta da Pedra, porque lá era um grande momento do caravão. E eu, mais uma vez, estava lá, por sorte do destino, participando dessa ascensão da Porta da Pedra. Daí para cá, Mauro, você não parou mais, né? São mais de 20 escolas que você passou. E que experiência incrível, né? É, e escolas com perfis diferentes, com presidentes diferentes, com grupos diferentes. Eu sempre tratei da mesma maneira, inclusive em termos de contrato, as escolas do grupo especial e as escolas do grupo de acesso. Então, sempre que eu fui requisitado ou corri atrás, o importante é isso, você tem que correr atrás. O profissional, por melhor que ele seja, ele não pode ficar em casa esperando o convite. Então, acabou o carnaval, eu já tinha a minha estratégia. Quando eu não tinha a certeza de ficar na escola, de renovar, eu fazia uma lista das escolas e ia começando a pá, 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 buscando, 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 e sempre consegui, graças a Deus, me colocar em excelentes escolas durante esses anos todos. O carnavalesco tem que correr atrás da sua divulgação. Eu lembro do tempo da rádio, né? Eu ficava ouvindo aquela Silvio Samper, ficava ouvindo Arlênio Lívio, e abriu, dava uma brechinha, eu pegava o telefone e ligava para a rádio. Olha, aqui é o Mauro. Ah, estamos aqui com o Mauro Quintal. Eu fui cavando a minha trajetória, né, em termos de mídia, né, por minha vontade, minha força de vontade, minha vontade de aparecer, que não é visto, não é lembrado. E acho que é por isso que nesses 38 anos, eu, graças a Deus, não tenho nenhuma escola que tenha portas fechadas para mim. Que tenha portas fechadas para mim. Eu poderia e posso retornar a qualquer escola que eu passei com a maior tranquilidade. Você é um grande campeão, né? E nós vamos fazer agora mais um intervalo, e na volta o Mauro Quintal vai contar sobre o Carnaval de São Paulo e a sua chegada a Porto da Pedra, que ele acabou de falar, campeã da série Ouro e que ano que vem vai desfilar pelo Grupo Especial. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Música